Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. É o seguinte, tamo aqui na cidade de Ebu das Artes. Viemos retirar um carro, mano, com um inscrito aqui do canal, parceiro. Desde já, vou deixar um abraço, que é pro Daniel, certo? Tô com o meu pai aqui também, ele tá indo toque. Sempre, mas... E é o seguinte, mano, é uma novidade que tem aqui no canal, que eu quero que todos vocês sabem. Quando a gente fala assim, ó, qualquer serviço de guinche, é que a gente retira e leva direto pra sua casa. A gente retira, leva pra uma cegonha, levar até você. Ou até mesmo a gente retirar, levar pra nossa casa, cuidar do veículo. E vocês virem retirar depois, a gente colocar numa cegonha. Rapaziada, é qualquer serviço de guinche, mas, parceiro, é uma novidade que você só vai encontrar aqui no canal do Léo, certo? Então é isso. O primeiro link da descrição, mano, presta atenção, rapaziada. O primeiro link da descrição é o nosso sorteio. Apenas R$2,50, vocês vão concorrer a R$1.000 no Pix, mano. Não deixa pra depois, não, galera. 40% já foi concluído, fechou? Clica aqui no primeiro link da descrição, eu vou deixar primeiro comentário fixado com o link também. Vocês vão lá e participam, fechou? É muito simples de participar. Já deixa o seu gostei no início do vídeo pra fortalecer esse vídeo e chegar em mais pessoas. E é isso, rapaziada. Vamos retirar aqui a HRV do nosso parceiro Daniel. Aí eu conto valores, né? Tô com a nota aqui e vou mostrar tudo pra vocês. Tem uma carreta, é? Chegamos aqui, galera. Eu já conheço, mano. Aqui já dá pra ver a plaquinha azul, certo? Aqui é a Copart de Ambu das Artes. É a Copart de Ambu das Artes. Vê lá ele, viu? Então agora... Olha aí, o mar de carro lá dentro, galera. Meu Deus do céu. Olha aqui, mano. Os olhos enchem. Ai, ai. Vamos lá. Às vezes gravar e mexer no Instagram é foda ao mesmo tempo, rapaziada. Olha esse mar de carro. Meu Deus, tá doido. É, rapaziada. Agora é só descer o guinchão. Olha que da hora. Consulte sua nota de venda. Pelo QR Code aqui já sai a nota de venda. Da hora, né? Cada dia os caras inovam mais. É só descer o guinchão, parar aqui. E aí os caras... Já... Ah lá, já pegou a empilhadeira. E é legal que eu consigo, às vezes, gravar o processo todo da retirada, né? A HRV já tá ali, ó. Já tá vindo na empilhadeira. Eu vou fazer aqui um rebalão. Ela tá ali, ó. É só o que vem, bichona. Aí, ó. Na hora que eu cheguei aqui, já era. Tá bichona aí, ó. CRV. Ó, HRV. Meu pai tava falando CRV. Agora eu tô com CRV na cabeça. Os pneus vão tá zero. O bom de eu gravar, rapaziada, aqui é o que... O que vocês estão vendo aqui é o que vai chegar lá. Então eu mostro tudo a parte mecânica. Eu mostro tudo, mano. Porque é o que eu sempre falo. A gente conquista trabalhando as coisas, né? Tirando nada dos outros. Certo? Então, a partir do momento que você faz sua caminhada, né? Da melhor forma, Deus vai abençoar, né? Então aí, ó. Tem algumas coisinhas bagunçadas aqui, ó. Esse carro aqui se encontra sem chave. Beleza? Só vou subir ali pra poder ver a questão da quilometragem. Porque eu sou ansioso. Mas ela não deve ser muito rodada, não. Os bancos tá zero. E é aquilo. Esse carro aqui vai lá pra nossa casa. Beleza? Tem alguns risquinhos. Tem alguns arranhões. Mas isso aqui sai no polimento. Nem tudo ali sai no polimento. Mas ela tá bonitona. É de furto, né? Tá sem chave. Esse filme é até no para-brisa. Esquece. O bicho é zero, hein? Você tá doido. Passar ali pra ver se esse pneu enche. É, macho. Então vou colocar a cinta nela aqui pra não perder muito tempo. Roda bonita, né? Faz tempo que tá parada, hein? Olha como tá. Hum. Macho. Vou prender ela aqui e depois já vai lá pra fora. Meu pai ficou lá fora esperando nós. Tem até lodo, galera. Realmente faz tempo que tá parado. Meu pai tá aí, só que faz vídeo com o proprietário do carro. Às vezes é bom a gente gravar, né, rapaziada? Pra poder, tipo, se ausentar. Porque o carro tá em nosso poder. Se na foto e no vídeo não mostra, tipo, um risquinho desse, sabe? Um risquinho desse aqui, ó. Aí, tipo, a pessoa pode pensar assim, será que fez lá na casa do Léo? Né? Então tem um arranhãozinho nesse carro. Enfim, não é isso. Eu não quero mostrar defeito do carro. É só pra explicar pra vocês. O bom de eu gravar, que aí vocês veem. Nossa, tem, tipo, um amassadinho aqui, né? Um ovinho. Esse ovinho aqui é fácil de tirar. Mas, olha o serviço que vai ser feito nesse carro, mano. É uma novidade. Não é qualquer um que faz um trampo desse. O carro vai vir pra nossa casa. A gente vai contratar um chaveiro, né? Se precisar de um mecânico, a gente vai contratar um mecânico. Tudo parceiro aqui do canal, certo? Com preço legal, pessoas profissionais. Pra fazer, executar o serviço da melhor maneira. Essa é a novidade que eu trago pra vocês, rapaziada. Eu acho que nenhum canal aqui faz. Fechou? Então precisou de qualquer serviço de guincho. Pra qualquer lugar do Brasil, sendo um serviço desse. Ou até mesmo a gente despachando numa cegonha. Pode ter certeza que a gente vai contratar as melhores empresas aí. Pra poder realizar o melhor tipo de serviço. Aí, rapaziada. Achamos um pequeno defeito aqui. Que eu acho que... O pessoal tirou alguma coisa aqui, ó. Aqui tem um sensor. O chicote tá ligado aí. E aqui, tá vendo? Tá faltando. O chicote tá solto. E não tem uma peça lá em cima. O chicote tá solto desse lado. Então meu pai já tá mandando aí pro dono do carro. Lá o forro de porta não tá no lugar. Tá dentro dela. Mano, a gente gosta de mostrar tudo, né, rapaziada? Acabamos de chegar aqui. Eu moro aqui, então vou montar agora no up e vou ir lá pra casa do meu pai. E aí a gente consegue colocar ela no chão e fazer o vídeo melhor. Beleza? Mas como a gente viu aquilo ali, eu já decidi gravar. Rapaziada, é o seguinte. A gente chegou. Tamo aqui, mano. Na porta da minha casa, né? E a gente foi olhar. Acho que eu mostrei pra vocês o sensor que tá faltando ali. Só que a gente foi ver e tá faltando um monte de coisa. Um monte. Kit de radiador completo. O cara tirou. Cortaram os fios do farol no toco. Mano, é foda. Vou chegar lá na casa do meu pai. Lá vou fazer o vídeo mostrando o motor aqui por dentro. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando tudo o que veio roubado desse carro. Certo? E eu quero que vocês fortalecem, meus parceiros. Por quê? A gente compra no leilão todo dia. A gente não quer ver esse cenário aqui. Que você comprar e vir um carro depenado. Porque esse carro aqui era de roubo. Normalmente, eu acho que ela era um dublê. O que é um dublê? Ela usava placas de outro carro que tinha documento. E pinaram o chassi igual aquele. Só que aí realmente descobriram e o carro foi apreendido. Beleza? E aí a gente olhando aqui agora. Tá faltando uma série de coisas no carro. Que eu vou fazer um vídeo específico. Mostrando isso. Que eu quero que vocês deixam muito like. Que vocês comentem muito. Pra que esse vídeo, mano. Chegue em grandes autoridades. Leilões. Que o carro seja periciado. Pra poder ir no leilão. E colocar na descrição. Sabe, rapaziada? Porque é foda você comprar um carro. Você tá comprando o que você tá vendo. O que tá oculto. O que eles sabem. Poderia estar na descrição. Beleza? Tá isso. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar assim. Ah, baboseira. Mas realmente é, mano. Eu compro. Eu não quero passar por uma situação dessa. Certo? De você ter sido roubada uma sonda lambda. Com um catalisador. Certo? Um kit de radiador do carro desse aqui, mano. Pra chutar baixo aí. Eu sei lá, mano. Vou chutar baixo. Um e meio. Pode ser até uns dois e duzentos. Pode achar por uns oitocentos reais. Pode. Mas. É mil e quinze reais de prejuízo. Que vai ter. Que tipo, você nem imaginaria que teria que fazer. Tá? Então, eu vou chegar lá. Eu vou mostrar o carro melhor. Eu vou mostrar o interior. A gente vai colocar o carro dentro de casa lá. E aí depois a gente faz um vídeo paralelo. Eu vou procurar até mais coisas aqui. Que foi furtada no carro. E eu digo, galera. Eu digo. Porque isso daqui. Não é porque o carro era um produto de roubo. Eu digo. Porque foi roubado dentro de algum pátio. Porque esse carro aqui, ele rodava. Ele provavelmente era um dublê. Certo? Ninguém desmonta um para-choque. Tira um kit de radiador e monta de novo. Certo? Isso aqui foi desmontado dentro de algum pátio. Agora, eu não sei se foi no pátio onde ficou e apreendido. Ou se foi no pátio onde o carro ficou. No pátio do leilão. Algo do tipo. Porque, ó. Tá tudo solto aqui embaixo. Como vocês podem ver. Só solta a parte do para-choque isso aqui. Pra poder realmente tirar o para-choque. Pode ver que o para-choque tá desencaixado. Esse farol aqui tá quebrado. O farol aqui tá quebrado. Certo? Enfim. Quero que vocês fortalecem. Desde já. Já vai nesse vídeo, mano. Já deixa um like. Já deixa um comentário. Fortalece aí pra que esse vídeo chegue em mais pessoas. E, mano. A gente tem que se atentar sobre isso. Tem que abrir reclamação. Porque é complicado. O carro é vistoriado pra ele poder ir no leilão. E aí a gente se encontra num cenário desse. Não é bem complicado. Mas chegando lá em casa a gente vê o carro melhor. E paralelo a esse vídeo eu vou fazer um vídeo só mostrando o que foi. Tipo uma denúncia, sabe? Mostrando tudo que foi furtado do carro. E vocês fortalecer, né? Isso é de exemplo. Isso é de exemplo depois, né? Para as pessoas. Nós não temos o que fazer nada. A gente compra realmente por foto. Mas eles sabem o que está faltando no carro. Eles têm que colocar na descrição. Aí, rapaziada. Só pra vocês verem. Que bagulho doido, ó. Agora que não é que conseguiu tirar o carro de cima da plataforma. Porque as rodas estão travadas. Olha a chuva. Você está doido. Olha aí, ó. Está caindo um mundo de água. Só agora não é que conseguiu tirar aqui. Olha que é a água aqui, ó. Quase alagando. Mas não é que conseguiu tirar agora. Deu nem para gravar. Com o agulho doido. Olha aí, ó. Olha o que é água. Tirar o guincho daqui agora. Olha o trampo, Fifi. Está doido. Então é isso aí, ó. Agora a chuva melhorou. Você está doido. Mas aí, nós já tínhamos visto alguns B.O. aqui. Põe a trava aqui para mim, Tata. Põe a coisa aqui para mim. Aí, ó. O pai está mandando mensagem lá para o dono do carro. Agora que a gente conseguiu guardar. É o seguinte. Eu coloquei essa bateria aqui. Ela dispara o alarme na hora. Vou mostrar para vocês, ó. Retrovisor abriu. O limpador mexeu, certo? Aqui os caras levou o reservatório. É o reservatório aqui que é o... Ai, meu Deus. O reservatório, certo? Aqui, ó. Normalmente é onde você adiciona o líquido, certo? No radiador. Porém, ele... Ele vai estar... Ele está desligado. Por quê? Esse radiador foi trocado. Ela está sem as ventoinhas. Está vendo? O chicote está aqui, ó. A ventoinha do ar. A ventoinha do radiador. Né? Levaram o kit completo, ó. Não tem condensador. Tem um radiador aí, mas não é dela, certo? Pode ver que essa mangueira aqui, ela está solta. Aqui na frente também está solta, ó. Eu vou fazer um vídeo depois, rapaziada, explicando tudo para vocês, ó. Chicote, ó. Cortado no toco, certo? Não tem nenhum chicote de farol. Está com 11. 11. 11 mil, Carmen, ela está. Não fez a revisão de 10. 9 ou 11? 9. 9, né? Aí, ó. Mas ela está aí, na porta de casa, certo? A radiador não é dela. Aí, ó. Mas o restante do carro não tem nem o que falar, rapaziada. Porque o carro é muito novo, certo? Infelizmente, a qualidade está assim. Porque, vocês sabem, né? Está chovando, está à noite. Olha o cheiro desse carro. Totalmente diferente desse carro convencional. Mas é isso, rapaziada. Para não ficar um vídeo tão zoado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um vídeo depois mostrando para vocês tudo que foi furtado desse carro. Quero que vocês fortalecem demais para que esse vídeo chegue em grandes autoridades. E a gente não pode comprar o carro gato por lebre, né? Tem um monte de coisa que veio faltando desse carro. Um monte. Beleza? Então, vamos seguir. Vamos ver a saga aí dos próximos vídeos desse carro. Vou pedir documentação. Vou pedir as placas dele já. E, ó. Pelo menos para... Está prestando para alguma coisa. E aí, nós já começamos a desenrolar. Fazer a chave. Para poder desenrolar os trampos. Pedir kit radiador. Pedir tudo, mano. Sem contar que até a sonda... Olha aqui, ó. A sonda lâmpida, galera, ó. Ó, está solta, ó. Os caras aí iam tentar roubar a sonda lâmpida desse carro também. Ela conseguiu. Certo? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. É isso. Tamo junto. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo.